E aí, família, mano, beleza? Agora eu quero trazer mais um vídeo pra vocês, meus lindos, mais um vídeo de pessoa aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de monotype, mano. Com o Ziziro, episódio passado, nós finalmente derrotamos o Koga, né? Finalmente derrotamos, que finalmente, mano, nem existe essa palavra, cara, né? Derrotamos o Koga, então só tá faltando aí três insígnias pra nós terminarmos a série. Só falta a Sabrina, o Blaine e o Giovanni, Viridian, Sinabar e Saffron. O próximo ginásio, ele é fácil, porque as nossas habilidades, é fácil entre aspas, porque a maioria dos nossos pokémon tem habilidade do tipo noturno, fantasma, então isso dá bastante dano em pokémon do tipo psico. Mas é um level mais alto os pokémon, né? Eu tava, na livezinha que teve, mano, recentemente, eu tava pondo meu Bibarel, né? Meu Bibarel aí, ele tá level já 72, eu vou pra mais ainda ele, lembrando que eu quero batalhar contra a Sabrina como os pokémon, mais ou menos ali no level 70, 75, todos, tá bom? Galera, nesse vídeo, como vocês estão vendo, estamos na toca da Baneuri, mano. Muita gente fala muito bem da Baneuri, pra falar a verdade. Não da Baneuri sim, mas da Lompune, porque dá pra ter ela mega, né? Alguma coisa assim. E quem sabe, né, cara, nós podemos ter a Lompune mega aqui no nosso time. Sei lá, vai que a série vai até eu pegar level 100, level 100, dá pra fazer a cast da Mega Stone, ou alguma coisa assim, da Mega Pokémon, não sei, cara. Eu não sei como é que funciona esse negócio de Mega, né? Vamos indo aí, vamos indo. Então, vou tentar capturar uma boa. O que pega nela aqui, cara, a tristeza que pega aqui nas Baneuri, é que ela evolui por felicidade. Eu odeio o pokémon que evolui por felicidade, cara. Eu odeio, eu juro a vocês, como eu não gosto, não gosto. Não gosto real pokémon que evolui por felicidade, mas... Ok, né? Então, galerinha, aquele vídeo é pra você deixar seu likezinho aí embaixo, mano. Por favor, deixa seu like. E se você puder compartilhar e se inscrever no canal, se você não for inscrito, cara, vai me ajudar mais ainda, ok? Então, dê essa ajudinha aí, mano. Eu tô capturando aqui vários Baneuri mesmo. Por favor, galera, deixa seu like, cara. Você que tá assistindo esse vídeo, desce aí e deixa o like, tá bom? Né? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu tô capturando algumas Baneuri aqui. Pelo que eu vi aqui, eu capturei uma que tem um ataque e o HP 31 agora, mano. Né? Então, pelo fato dela ter o ataque 31, eu acho que já vale a pena, né? Eu vou tentar capturar só mais uma. Vou capturar só mais uma. Quando eu capturar essa, eu saio daqui, né? Vamos lá pra canto. Lá em canto, nós vamos ver a que nós pegamos. Eu não sei se eu vou pra canto ou vou pra Twinleaf, cara. Eu não sei ainda. Eu queria muito ir pra canto logo. Não queria ficar aqui em... Em... Oi, não. Oi, não. Que ensinou, cara. Não queria ficar em sino ou não, cara. Eu queria ir... Porque eu queria testar a Lompune nesse vídeo, tá ligado? E eu acho que ela é Pokémon normal. Ela não é lutadora. Only normal, né? Tá bom. Acho que a Lompune também é only normal. Acho que eles não são lutadores. Eu acho que só quando vai pra Mega Evolução que ela vira lutador. Cara, minha dicção tá horrível. Pelo amor de Josué, cara. Na moral, não sei nem quem é Josué no Sim, tia. Fora desgraça. Vem logo aqui, mano. Quero capturar logo o último aqui. Não é meter o pé daqui. Eu acho que eu já capturei um bom. Esse que eu capturei agora, né? Em vídeo. Ele veio bold. Capturei um bocado, mano. Capturei umas... Uns quatro, se eu não me engano. É, nós vamos ver lá quais... Quais estão boas. Se tem alguma boa, né, mano? Se não tiver... É isso. Tristeza. Deixa eu só capturar uma aqui rapidinho. Não capturamos, não. Nada ainda. Tá de 3 de 15 aqui, mano. E o nosso Shiny, galera? Vocês estão esperando, né? O nosso Shiny, velho? Pô, vai estar difícil, mano. De conseguir Shiny, mano. É isso. Agora eu queria muito logo o nosso Shiny Stully, né? Como eu falei pra vocês, eu queria ter o Shiny Stully. Mas eu já passei mais de 3 dias lá no respawn e não nasce o Shiny dele. Então, deu uma desistida. Mas eu acho que o Shiny que nós vamos ter é o Shiny Hatcate, mano. Por quê? Porque nós temos o Pincan dele, nós temos o Alola dele e temos ele normal. Ou seja, falta só lixar ele pra nós ter os 4 tipos de Hatcate, tá ligado? Seria da hora, mano. Seria muito da hora. As habilidades dela, mano. As... As... Special Habilite dela. Eu acho que não tem nenhum assim incrível, não. Pra falar a verdade. Tem uma... A Hidden dela, ela não toma paralisia. Né? Eu acho que é uma boa pra... Pra batalha. Pra... Pra PVP, tá ligado? Eu acho que é uma boa até mesmo pro Pronto que... Capturamos a última. Ela veio Jolly, ataque 26, HP 28. Pô, também, cara. Vamos ver agora. Né? Ela não toma... Aí tem um One Away, mano. One Away é uma bosta pra ela. Porque dá pra... Dá pra dar o Teleport, mais ou menos assim, fugir. É, com o Array. Só que ela não dá Teleport. Então, não funciona, não, cara. Deixa eu dar TP pra Twinleaf mesmo, mano. Não dá TP pra... Caso eu não tenha capturado uma boa, né? Enfim, vamos lá. É... Capturamos quantos aqui? Esse aqui é uma. Esse aqui é uma. É o meu bichinho. Esse aqui é uma. Não. Aqui é uma. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Mute. Com ataque de 31. Special Atac, Special Defesa Baixo. Tá bom. O ataque tá 31, mas é One Away. Não quero. É... Clutes. Clutes é boa, né? Eu não lembro agora o que é que o Clutes faz. Ah, mas ele é... Ele tira, tipo... É coisa de itens, Clutes. Alguma coisa de itens, né? Mas ela não tá boa, não. Eu não quero essa. Outra Clutes. 44%. Não. Ó, essa veio 48% também Clutes. Mano, acho que essa aqui que eu capturo aqui é a melhor. Sabia? Ah, cara. Run Away, mano. Mas pra falar a verdade, mano... Nossa. Se eu capturar com a Heathen e ver se eu for... Mas aqui tá muito quebrada, cara. Eu acho que eu vou ficar com ela mesmo. Ó, essa aqui tá 71%. Ela veio o Clutes, mano. Não, acho que eu vou ficar com a Aki e veio o Run Away, galera. Né? Infelizmente, eu acho que eu vou ficar com essa daqui, mano. Não vou muito agora... Disso não, né? Agora, velho. O que vai pegar é a felicidade dessa desgrama, mano. Ela tá 70% feliz, mano. Ela não tá feliz, né? Ela tá triste. Então, né? Preciso de 220 pra evoluir ela. Então, eu vou upar ela aqui, obviamente. Vou dar uma upada. Não vou... Não vou upar com vocês olhando, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, mano. Não, nós vamos demorar um ano. Eu sei que eu já vou demorar um ano. Cadê ela, mano? Cadê a nossa que nós vamos usar? Essa não. Essa daqui, né? Essa daqui. Então, eu vou aqui upar ela, mano. Espero que... Vou até... Até... Com vocês aí, mano. Pera aí. Vamos ver como é que essa bicha é. Ver se ela é boa ou não, né, mano? Power Up Punch. Click Attack. Match Punch no cinema. Onde é que nós vamos, cara? Mas pera aí. Pera aí. Galerinha, é o seguinte, mano. Como vocês estão vendo, minha Baneer está level 46. Ela já está com 215 de felicidade, né? Mais uma... Mais um level upado aqui. Ela vai ter o level 47. E os 220 de felicidade pra nós evoluirmos ela. Cara, eu acho que é uma das maneiras mais chatas de upar Pokémon. É Pokémon com felicidade. Depende muito, mas eu acho muito chato, cara. Não sei vocês, mas eu não curto tanto. Por que eu coloquei Brutal Swing na minha Baneer? E, mano, ela não tinha nenhuma habilidade pra me fazer upar ela rápido. Ela tem muita habilidade do tipo lutador. E, geralmente, lutador só dá dano em tipo rock, gelo e, se eu não me engano, normal, né, cara? Também. Só que, como ela era normal, ela também levaria dano dos brothers de normal, né? Ou de lutador. Então, não valia tanto a pena. Ou... Não sei o que é que eu tô falando, cara. Infelizmente, o melhor local pra me upar era nesses bichos aqui. Comprei um Brutal Swing e coloquei no lugar do Quick Attack, mano. É... E é isso, mano. Aprendi outra habilidade que dá dano nos Pokémon Fantasma, que é o Bounce. Eu aprendi agora o level 45, né? Mas, só com o Brutal Swing eu consegui upar um pouco mais rápido. Mas, mesmo assim, foi bem chato. Então, com 52% já nós vamos upar. Mano, eu não curto. Não curto real upar Pokémon por felicidade, cara. Eu acho muito, muito chato. Muito demorado. Né? Então, eu coloquei Brutal Swing aí. É... Eu não sei quando ela evoluir para o Lopane. Eu não sei como é que ela vai ficar. Eu não sei se ela vai ficar forte. Não sei se ela vai ficar mais fraca. É... Obviamente, ela vai ficar mais forte, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas, eu não sei se vai mudar alguma habilidade. Talvez mude. Pelo menos umas duas ou somente uma. Eu não sei, velho. Porque quando eu clico aqui pra evoluir, ó... Matar esses... Enquanto o... Ó, ela disse que vai aprender aqui, ó... Good Charm, mano. Né? Eu não sei se vai mudar o Match Punch. Vai mudar o... O Kick Attack, né? Mas, enfim. Não sei. Né? Eu acho que o Good Charm é uma habilidade. Ou é... Ou... Quando evolui. Pé. Não sei. Ah, não sei. Eu só quero evoluir essa menina. Nunca mais quero upar essa... Essa Pokémon aqui. Pelo amor de Deus, velho. Nossa. Nossa, mano. Tomara que ela seja forte, velho. Ó, eu dropei um TF. Pelo amor de Deus. Shadow Ball, mano. Ela pega o Shadow Ball. Ela pega o Shadow Ball, cara. Ela pega o Shadow Ball. Seria da hora se eu colocasse. Mas, agora não vale mais a pena eu dropar essa desgraça agora, né, velho? Mas, talvez eu coloque o Shadow Ball nela. Ih, mas o Shadow Ball é special. Não vou colocar nela, não. Não. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa o Shadow Ball guardadinho aqui. Né, vamos usar em outra coisa. Dropei muito Spoke Plate aqui, mano. Você não tem ideia. Spoke Plate. Spoke Plate. Aí, mano. Falta só 10%. É coisa rápida que esses Pokémon vão me dar 5%. Vai ficar ali, tipo, 94 eles aqui, eu acho. Matar todos, né? Ficou 93. Ainda ficou 2 vivos aqui, velho. E o G-Sima aqui eu pego ela e eu pego a felicidade necessária. E vamos evoluir, mano. Vamos subindo aqui. Vem, cara. Vem aqui. Tem mais 2 aqui pra nós matar. Tá junto. Ó, tá descendo outro. Tá descendo mais outro aqui. Aqui, aqui deu. Aqui, eu acho que deu. Deixa eu ver. Tome. Ainda não deu. Pronto. Vai. Evolui logo, pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus, cara. Evolui, vai. Tome. Não sei que diabo é Cut Charm. Não sei se é um Special Habilite dela ou é uma habilidade mesmo. Real. Vamos ver agora. Vamos ver. Toma. Temos um Lopunny aí, né? Ok. Lopunnyzinho. Não mudou nenhuma habilidade pelo que eu tô vendo. Deixa eu dar uma Pokédex nela aqui. Deixa eu colocar logo isso daqui, mano. Vamos ver aqui rapidinho. Vamos ver rapidinho. É... Cadê? Ability. Cadê, mano? Special Habilite. É, Cut Charm mesmo, mano. Quando o Pokémon tá com Cut Charm, é... Contate. Tem 30% de chance de... Hum... Não entendi porrinho. Porque eu não sou... Mas tá aqui, cara. Né, mano? Ela não aprendeu nenhuma habilidade a mais, velho. Fala a verdade. Ela tá com todas as mesmas habilidades, só que depois ela... É... Ela aprende mais nada a mais. Você pode upar pra sempre ali, aquela coitada. Ela sempre vai ser esse Pokémon aqui. Pra falar a verdade, eu não sei onde eu vou utilizar essa bicha. Ela é boa, como eu falei pra vocês, contra Pokémon do tipo normal. E contra Pokémon do tipo Rock. Então, talvez... Eu posso utilizar ela, sim, no Giovanni. Por fato, ela tem muita habilidade de Peia. Porque o Giovanni tem que engascar, se eu não me engano, né? O Giovanni deve ter também... Dugitril, se eu não me engano. O Giovanni também deve ter... Tem o Nidoquim, o Nidoquim, com certeza. Deve ter outros Pokémon, como o Pessy. O Pessy é Pokémon normal também. Então, vai levar uma surra. Enfim, né? Curti o Pokémon. Gostei muito. Acho que eu sei, porque a galera curte muito ela. Eu acho que é por causa também do charme dela, mano. Essa habilidade é muito boa. Tá ligado? Esse charmezinho aqui, ó. É uma habilidade muito boa. Brutal Swing foi uma habilidade que eu não me arrependo. Porque esse charme aqui diminui o ataque do Pokémon. Então, é incrível pra PVP essa habilidade. Então, essa bicha Mega aqui, eu acho que ela deve ser incrível, mano. Viu? Falar a verdadeira a vocês, mano. A Mega, ela aprende aqui o quê? Ela vira lutador, como eu falei pra vocês, ó. Não, o Mate Punch já tem. Drain Punch tenho, tenho. Dizepunt tenho. Poway Up Punch eu não tenho. Tenho Poway Up Punch. Ela aprende a mesma coisa. Ela aprende o Book Up aqui, mano. Ela aprende o Book Up no Mega. Mas, enfim, galerinha. Esse foi o vídeo. Bem chato pra essa Pokémon aqui, mas ela é bem boa. Realmente, ela é bem daorinha. Creio que é uma das Pokémon normal mais utilizada. Eu vejo muito Mega Lopune, cara. Eu não sei se é por falta de opção, porque realmente a galera curte ela. Mas tá aí, cara. A Lopunezinha leva 47, né? Upamos ela bastante pra pegarmos esse ponto de felicidade. Mas tá aí. Finalmente evoluímos, ok? Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Tamo junto. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo, cara. Falou e rã. Valeu. Tchau. Tchau.